Moradia T4 com deslumbrante vista frontal para o mar Localizada em Porto das Barcas, Lourinha Classe energética de escalão A Excelente qualidade de construção com acabamentos de luxo e piscina de água salgada Música Próxima de outras praias fantásticas Praia da Areia Branca Praia do Porto Novo Praia de Santa Cruz, entre outras localizações próximas, onde vai poder passear e ter o estilo de vida com que sempre sonhou Música 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 Música